Olá, Fabulosas! Tudo bem? Meu nome é Ana Paula Becaria e hoje eu venho testar alguns produtinhos de pele e uma máscara de cílios da Pat McGrath. Vamos lá conferir? Vamos lá, Fabulos, para mais um vídeo testando makes novas aqui no canal. E hoje eu vim trazer alguns produtos que eu confesso que eu estava bem ansiosa para testar. Teremos a base da Pat McGrath, teremos o corretivo da Pat e a máscara de cílios também da mesma linha. Mas antes de tudo, se tu tá chegando agora no canal, te inscreve. Vamos fazer a nossa família aumentar por aqui. Temos vídeos duas a três vezes por semana. Me segue lá no Instagram também, arroba Fabulos Makeup, underline Ana Paula. Lá eu conto para vocês novidades do mercado, o que chega por aqui na penteadeira em primeira mão. Também temos vídeos semanais no IGTV e é isso. Agora vamos para o vídeo. Vamos lá, gente! Vamos começar então por essa base que eu confesso para vocês, eu queria testar há um bom tempo, mas eu sempre ficava assim, hum, não vou pagar o preço dela, entendeu? E aí passava, passava, né? E eu acabava não comprando a bendita da base. Mas assim, teve uma promo muito legal esse final de ano no site da Pat McGrath. Então eu adquiri ela, adquiri o corretivo que é um lançamento, né? Deste ano, a base não foi lançada este ano, o corretivo sim. E assim, o corretivo tá baladésimo, assim, né? Tá todo mundo falando super bem dele e a máscara também tá super bem falada. Então nós vamos testar esses produtos hoje. Olha só, a base, ela vem simplesmente nessa caixinha maravilhosa. Gente, foi a caixinha mais linda de base que eu já comprei até hoje. Confesso para vocês assim, ó, em absoluto. O que é isso? E olha como é que ela abre. Olha aqui. Ela parece aquelas carteirinhas de cigarro, né? Abre assim. Eu achei assim, ó, tudo de bom. A embalagem também é um show à parte. Olha isso aqui, gente. Eu achei muito bela essa embalagem. A tampa, olha aqui, ó, com um filete dourado, né? Aqui a gente tem dourado também, vidro fosco. Eu achei lindíssima, lindíssima. A minha, ela é na cor, já digo pra vocês. A minha é a Light 3, que se eu não me engano, ela tem fundo neutro, tá? Eu escolhi essa cor, assim, tipo, na sorte e rezando pra dar certo, né? Porque eu comprei online, né, gente? E aí, assim, ó, a base, ela vem com pump, tá? Essa tampinha aqui maravilhosa. Eu achei uma graça essa tampa. Ela sai. E eu não vou fazer uma resenha aprofundada dela. Vou trazer resenha depois pra vocês, tá? Agora é só um primeiras impressões e eu vou apresentar o produto pra vocês. Gente, olha isso aqui. A base é extremamente líquida, tá? Ela é muito líquida. Ela parece uma base serum. Eu acho que ela, assim, ó, seria perfeita pra vir naquelas embalagens de conta gota porque ela realmente é muito líquida. Muito líquida mesmo. Muito fininha. Vamos colocar, assim, na metade do rosto, né? Eu não vou fazer, assim, comparações hoje do que a marca promete, esse tipo de coisa porque isso aí normalmente eu faço na resenha do produto, tá? Ó, peguei todo aquele pump que eu tinha colocado na mão, tá? E aí, vamos espalhar desse lado aqui com o pincel, tá? E aí a gente já vai dar uma olhada na cobertura, como é que fica. Gente, é sério, ela é uma base muito fina. Ela é muito fina. Ela é muito líquida e ela é muito fininha, muito imperceptível na pele. Posso dizer pra vocês, me arriscar a dizer pra vocês que se ela não oxidar, ela é exatamente do tom da minha pele. Olha aqui, eu acho que eu acertei em cheio dessa vez. E o que eu noto também? Ela neutralizou o vermelho do meu rosto, ó. Vocês estão vendo? E deixou da cor do meu pescoço, tá? Vocês sabem, pra quem tá chegando agora, tá, gente? Eu tenho rosácea, então o meu rosto, ele é uma máscara mais avermelhada, tá? Do que o meu corpo. O meu corpo, eu sou bem branquelinha, tá? Muito branquelinha. E, assim, ó, eu acho que essa cor realmente ficou perfeita pra quem, assim, meio que se baseia pelas minhas cores, né, de base. Essa daqui é realmente a cor da minha pele, tá? Ficou linda, gente. Ela tem uma cobertura leve. Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem, ó. É leve. Vocês estão vendo aqui, ó, o vermelhinho da espinha. Não tapou, né? Totalmente. Porém, apesar... Olha aqui, ó, pintinha, né? Mas, apesar de ter uma cobertura leve, ela neutralizou esse avermelhado do meu rosto. Ou seja, ela deixou o rosto uniforme. Ela tem, assim, ó, uma certa luminosidade, tá? Ela não é uma base mate. Ó, ela tem uma luminosidade bem bonita. E não diria que é uma base extremamente glow, mas ela tem um acabamento natural. Bem, bem bonito mesmo, tá? Olha, tô gostando do que eu estou vendo. Vamos ver aqui, ó, sensorial. Não transferiu muito pra minha mão, tá? Alguma coisa assim? Peronomúteo? E diria pra vocês, assim, ó, que ela tá muito confortável. Muito confortável mesmo. Do outro lado do rosto, gente, eu vou colocar com a mão, porque como ela é uma base muito líquida, eu acho que ela não é uma base ideal pra ser aplicada com esponja, tá? Porque vocês sabem que a esponja, ela acaba sugando, né? Muito do produto. Então, eu acho que é um desperdício colocar essa base aqui com esponja, tá? Eu nem vou fazer essa aplicação. E uma coisa eu digo pra vocês, a aplicação com a mão, ela é bem tranquila, mas eu acho que ela fica mais bonita aplicada com o Kabuki, tá? Eu acho que o Kabuki, ele deu um acabamento mais bonito na pele. Vamos fazer aqui um... Ah, com certeza, o Kabuki, ele deixou a base bem mais legal. Fabulos, essa base, eu diria pra vocês assim, ó, ela não é o tipo de base que fica mais bonita em vídeo. Por quê, tá? Como ela tem uma cobertura leve, olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui as veinhas, né? Os vermelhinhos da minha pele, espinha. Ela não é uma base que dá um... Que deixa aquela tela em branco, né? Pra te vir com a maquiagem. No vídeo, às vezes, esse tipo de base parece que não fica muito legal. Mas no dia a dia, meu gosto, tá? Eu acho, assim, uma base perfeita. Porque é a tua pele, né? Com um véu melhorado, digamos assim, né? Ela não vai esconder totalmente as tuas imperfeições. Mas ela vai, digamos assim, uniformizar um pouco a tua pele, né? Ela vai te deixar com uma cor, assim, mais homogênea. Ela vai te dar uma cobertura leve. E é uma pele mais com cara de pele. Este, também meu gosto, pessoal, é o tipo de base que eu amo utilizar no dia a dia. É aquela base de cobertura leve, com acabamento natural, levemente glow. Que eu acho, assim, ó, que fica lindíssima. Fica chique, fica um arraso. Mas, né, gente? Pra quem não se incomoda de aparecer alguma manchinha por baixo, né? Algum vermelhinho. Quem gosta de tapar tudo, óbvio, aí usa uma base com uma cobertura maior, tá? Mas eu acho que com essa base aqui, tu não vai conseguir muita cobertura, não, viu? Eu já adianto pra vocês. Vamos colocar um pouquinho a mais aqui pra ver se ela oxida? Ó. E eu acho que ela não oxida, tá, gente? Porque aqui ela tá concentrada, tá? Ela tá em maior quantidade, digamos, aqui. E aqui eu já espalhei ela. Mas eu acho que a cor, ela realmente não oxida. Vamos espalhar isso aqui pra ver como é que fica? Ó. E a gente já faz uma segunda camadinha pra ver se essa cobertura aumenta bem mais, pra ver se ela constrói, né? Eu acho que como a segunda camada, a cobertura aumentou um pouquinho. Mas vocês ainda tão vendo as minhas manchinhas, tá? Ó. Aqui tu consegue ver um pouco mais da pele por baixo. E aqui a cobertura tá um pouquinho maior. Então, assim, gente, se tu procura uma base que vá cobrir alguma imperfeição da tua pele, eu não te recomendo essa, tá? Essa é uma base, pelo que eu tô vendo aqui, realmente de cobertura leve. E mesmo com uma segunda camada, ele fica um leve e um pouquinho melhorado. Mas não fica uma cobertura média, tá? E se tu vai comprar essa base pra ter uma cobertura média, não faz sentido, né, gente? Então, é melhor comprar uma base que tenha, propriamente, uma cobertura, né, mais elevada. Agora, eu vou terminar, vou fazer mais uma camadinha aqui, como eu fiz aqui desse lado, tá? Pra não ficar desigual. E a gente vem pra testar o corretivo. Agora, o segundo produto que nós testaremos, gente, é o corretivo da marca, que tá mega badalado. O Skin Fetish Sublime Perfection Concealer, tá? Ele vem nesta caixinha aqui também, que é muito lindinha. Parabéns à marca, porque, assim, ó, essas embalagens estão divinas. O meu é na cor L2. Ó. Na cor L2. Também comprei, assim, meio que, né, no achômetro. Vamos ver se deu certo. Ele é meio chatinho de sair daqui, viu, gente? O corretivo, ó, vem nesta embalagem aqui. Já é uma embalagem bem mais minimalista. Eu acho que é de vidro, tá? A embalagem dele. Temos que ter cuidado, porque, né, embalagens de vidro quebram. E ele vem com 5ml. Pouquinho, gente. Vem pouquinho. Na boa, vem pouquinho. Mas tudo bem. Se ele for bom e ele render bastante, como o povo diz, que não precisa aplicar muito, já tá valendo, né? Ele vem com 5ml e é isso. Pelo que eu andei vendo, ele promete ser um corretivo, assim, que tem, né, uma maior cobertura. Ao contrário da base, que tem cobertura leve. O que eu acho muito legal. Eu gosto quando as marcas fazem isso, justamente porque, se tu não gosta da tua pele muito carregada, né, uma pele com uma cobertura muito alta. Porém, tu tem pontos na tua pele que tu gosta de corrigir. Se tu tem um corretivo com uma cobertura maior, a tua pele vai ficar uma pele leve e corrigida naqueles pontos específicos. Eu acho isso muito legal, tá, gente? Gente, aqui nós temos, ó, o aplicador dele. É um aplicador pequenininho, tá? Ele não é um aplicador grande. Ele sai um pouco daquele molde que a gente tava de produtos com aplicadores gigantescos, né? O que eu não desgosto, eu também gosto. Eu acho que esse aqui, ele deve ser um aplicador menorzinho, justamente pra ter mais essa questão da pontualidade, né? Já que se ele realmente é um produto que tem alta cobertura, eu acho que isso ajuda, né, na questão da aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar assim, ó, um pouquinho produto. Vou fazer uns pontinhos pra gente ver como é que o produto vai ficar na olheira, tá? É a primeira vez que eu tô usando, viu, gente? Tanto a base quanto o corretivo. Então, aqui junto com vocês, é super primeiras impressões. Já tô achando que a cor ficou boa pra mim. Então, gostei, gostei, gostei. Se eu não me engano, essa minha cor, ela puxa pro pêssego, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu acho que é essa a descrição da cor. Não pêssego, mas, enfim, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Olha só. Gente, olha o tanto que eu coloquei de produto e o quanto que cobriu. Vocês tão vendo? Eu acho, sim, que ele tem, assim, ó, com esse tantinho de produto que eu coloquei, é uma cobertura média pra alta, tá? Com certeza, porque, olha, ele anulou super a minha olheira. Olha como é que a minha olheira tá aqui, ó, bem roxinha, tá? E olha desse lado aqui, ó. Eu acho que super anulou e vocês viram que eu coloquei pouco produto, né? Tô chocada. Eu já tinha visto vídeos do pessoal falando que ele é um corretivo que tu não precisa colocar muito produto, tá? E é um corretivo que ele... Eu vou botar um pouquinho mais desse lado, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Que ele é um corretivo que, apesar de ter uma cobertura mega power, ele não marca linhas, né? Pra quem já tem as suas linhazinhas aí presentes. Então, eu achei isso o máximo, gente. Porque se é um produto que te dá cobertura sem marcar as tuas linhas, é simplesmente assim, ó, o que todo mundo quer. Ó, a aplicação, esse aqui com mais produto e esse aqui com menos produto. Eu tô olhando aqui no espelho, tá? Eu acho, gente, que esse aqui com um pouco mais de produto, é claro, deu um pouco mais de cobertura, tá? Mas também não é assim... Mega absurdo de cobertura a mais. Olha aqui, vocês podem ver que neutralizou aquele roxinho. Deu uma boa escondida nas olheiras, tá? Mas assim, tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Vamos ver aqui, ó. Ó, eu já tô há um tempinho usando ele aqui, conversando com vocês. Ele deu uma acumuladinha nas linhas, tá? Mas, gente, ele não tá selado, né? Então, não vamos colocar a culpa no corretivo, porque isso é normal, né? Ele dá uma migrada, né? Pras linhas. O que importa a gente ver é que se selando ele, ele vai migrar pras linhas. Se ele fizer isso selado, aí é um mau sinal, tá? Mas assim, sem selar, é super normal que aconteça. Achei lindo, gente. Achei lindo, achei lindo. Ele tá confortável, ele tá fininho. Eu não noto que ele tenha, assim, evidenciado linhas. Mesmo nessa região onde eu coloquei um pouco mais, né, de produto. Olha só. Super corrigiu. A pele tá... As olheiras estão assim, ó, perfeitas, lindas. Amei. Primeira usada, já amei. Vou testar mais esse corretivo, tá? Provavelmente esse mês aí todo eu vou testar ele. Vou usar ele todos os dias pra ter uma opinião bem formada e trazer uma resenha bem legal pra vocês, tá? Vou usar, gente, o pozinho da mesma marca, o pozinho da Pet, pra região dos olhos, pra selar. Que assim, ó, pra mim... Deixa eu tirar o excesso aqui de produto. Pra mim foi o produto do ano, tá? Foi o produto, assim, ó... De todos, todos, todos os produtos que eu adquiri esse ano. Esse aqui, esse pozinho da Pet pra região dos olhos, foi a descoberta, tá? Por quê? Porque quem tem linhas finas, como eu, sabe o quanto os pós que não são tão finos ou que não dão esse aspecto de blur, acabam marcando as linhas. E aí, tu acaba ficando, às vezes, com uma aparência de ter muito mais idade do que tu realmente tem, tá? Aqui, ó, vocês conseguem ver direitinho. Vocês estão vendo o blur que esse pó dá? Ó, a diferença. De um olho pro outro. Aqui parece que ele tirou até esse fundinho, tá? Que vocês estão vendo aí na imagem do blur que ele deu nas minhas olheiras. Esse pó, ele realmente, assim, ó, ele é maravilhoso e eu super recomendo pra todo mundo, porque, assim, foi a descoberta, a descoberta. Agora eu vou fazer uma make no meu rosto, usando aqui, em sua maioria, produtos da Pet, tá? Só que produtos pro rosto não tem, né, gente? E aí, depois eu volto aqui pra gente falar da máscara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, fábulos, os dois olhos prontos. Gente, fazia muito tempo que eu não usava essa paletinha aqui da Pet, tá? Essa aqui é um dos quartetos do ano passado. Eu acho ela muito bonita e muito elegante, esse quarteto. Eu acho que as sombras, assim, ó, deixam um olho, assim, bem clássico, sabe? Mas, assim, o que a gente vai testar agora? A máscara, tá? De Dona Pet, a última máscara lançada, tá? A Dark Star Mascara. Essa minha aqui, gente, é uma mini. Por quê? Porque eu tô cheia de máscara aqui. E eu digo, ai, não vou comprar uma full size, né? Então, eu coloquei a mini pra experimentar, pra ver, né? Se realmente ela é tudo isso que o povo fala, porque diz que ela realmente deixa os cílios, assim, ó, loucura. Essa é a embalagem dourada, muito bonita. Essa aqui, gente, vem com 5ml, tá? Fábulos, eu acabei de ver que... Ai, me desculpem. Eu gravei, gente, a evolução da máscara de cílios nos meus olhos, tipo, com uma camada, com duas camadas. E eu acabei de ver que eu apertei o botão errado aqui no celular e não gravou. Gravou só eu fazendo outras coisas e aplicando a máscara e mostrando pra vocês que é bom não gravou, tá? Ai, que coisa. Mas, assim, ó, em outro vídeo eu vou vir e vou mostrar direitinho pra vocês a aplicação dessa máscara de cílios, tá? Mas só pra mostrar pra vocês o que não apareceu, tá? Antes, esse aqui, ó, é o formato do aplicador dela. Ele é uma leve ampulheta, digamos assim, tá? Mas é um aplicador de tamanho bem bom, tá? Não achei ruim. Inclusive, ele aplica muito bem nos cílios, tá? E aqui eu tô mostrando pra vocês, ó, o resultado nos meus cílios. Com duas camadas, tá? De máscara e aqui embaixo aplicado também. Olha só, gente, como é que ficou. Ficou bonito, né? E uma coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. O legal que eu achei nessa máscara é o quê? Que na primeira usada, né, a máscara já deixou os meus cílios assim, ó, com uma curvatura bem boa. Deixou os meus cílios bem encorpados, do jeito que eu gosto. Ficou aquele cílio mais cheinho, sabe? Eu gosto de cílios, assim, mais cheios, né? Eu não gosto de cílios só levemente penteados. E eu acho que essa máscara super promete, gente. Porque pra ela ter deixado já na primeira aplicação os cílios assim, olha, tudo de bom. Olha ali, ó, na lateral. Ficou bonito, né? Mas eu vou testar mais, vou mostrar pra vocês direitinho. Talvez lá no Instagram eu mostro pra vocês a aplicação, né, de uma camada, duas camadas. Pra vocês verem a diferença, né, dessa máscara aqui nos cílios. E o que que eu digo pra vocês? Todos esses três produtos, eu tô fazendo aqui com vocês primeiras impressões, né? Então é a primeira vez que eu tô usando eles realmente. Mas eu já posso dizer uma coisa pra vocês. Eu amei a forma com que a base ficou no meu rosto. Eu amei o corretivo. E eu amei a máscara de cílios. Graças a Deus foi uma compra, assim, ó, super certeira. Porque eu... Tanto na cor dos produtos, quanto na textura, no tipo, né, de fórmula dos produtos. Eu gostei demais, gente. Eu acho que Pat McGrath, assim, ó, arrasou nesses produtos de pele e nessa máscara de cílios, tá? Vou testar mais durante um mês. E aí vou trazer uma resenha específica pra vocês. Tanto da base, quanto do corretivo. Com a minha opinião, assim, já formada a respeito deles, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos produtinhos. E a nossa make ficou assim. E é isso, Fábulos. Se gostaram, deixem like. Me ajuda bastante. Um grande beijo pra vocês. Me contem aqui se vocês já têm algum desses produtinhos. O que vocês acham deles. E é isso. Até o próximo vídeo. Au revoir. Tchau. Tchau, tchau.